Agora que estou distante De alguém que eu tanto amo É triste a dura realidade Mas é a verdade, eu me encontro assim Longe do mundo que eu quero Longe do amor que eu espero Parece não ter fim Perdi a garra da confiança Minha esperança se foi pro ar Está virando tudo e nada É grande paixão, não pode acabar Meu coração não é de aço Não sei o que faço Assim não sei viver Só sei que está tudo errado Está acabado Acho que vou morrer Meu Deus Preciso tanto dela Minha vida sem ela Não tem nenhum valor Não tem nenhum valor Meu Deus Ela é o meu mundo É o amor mais profundo Meu sonho, meu grande amor Alô, amigos de todo o Brasil É mensageiro e mexicano de novo Muito mais apaixonados Alô, Randalistas Aquele abraço pra vocês Meu Deus Meu Deus Preciso tanto dela Minha vida sem ela Não tem nenhum valor Meu Deus Meu Deus Ela é o meu mundo É o amor mais profundo Meu sonho, meu grande amor É o meu mundo Meu Deus É o meu mundo É o meu mundo Obrigado.